Vamos para a cozinha agora? Saber qual a delícia do chefe de hoje? Já te conto, ele vai contar os detalhes, eu vou contar o título. Bacalhau com tomate e pimentão. Vamos lá, chefe ala. Delícias do chefe. Oferecimento Olé, a natureza em conserva. Estamos aí! Pessoal falando aí do filme, né? Bem bacana, gostei. E a dupla já veio preparada, né? Sabia da pauta, né? Aham, você viu? Ambos tons de cinza, né? Estamos em 50 tons de cinza hoje. A preta também é a tona de cinza, né? Não estamos homenageando o filme, viu? É só uma coincidência. A dupla está animada. Você lembra, semana passada eu contei, né? Do amigo que foi pescar, foi ver, né? Você lembra? O cara... Você sabe que fizeram um videozinho disso aí que você contou? É mesmo? Só que o cara foi para o jogo de futebol. Eu assisti no Face. Hoje de manhã. Amorrou a mulher na cama e ó... Ô, louco! Será que explica? Futebol com os amigos. Olha, hoje nós vamos falar um pouquinho de bacalhau dupla. Preste atenção que é muito legal. Tá. Eu tenho aqui as postas de bacalhau e uma das formas de fazer o bacalhau, que é a forma mais legal, é antes de qualquer preparação você brangir o bacalhau. O que é brangir o bacalhau? Pegar as postas de bacalhau em azeite, não fogo forte, baixinho, que ele ferva nesse azeite, mas levemente, sem... Tá? Ele tem levemente brangir. Então, sem... assim, sem aquela efervescência. Porque quando você faz aquela efervescência, que você põe na água fervendo o bacalhau... Eu gostei do efeito sonoro que você fez. É, a sonoplastia. A gordura entremeada que existe entre as camadas da carne e o bacalhau, essa gordurinha que é o que dá aquela suculência no bacalhau, quando você ferve ele rapidamente, a água penetra e tira essa gordurinha. Então, quando você põe no prato, o bacalhau fica secão, tá? É isso que deixa o bacalhau mais suculento, então, essa gordurinha. Pode pegar um bom bacalhau e estragá-lo, caso você ferva rapidamente, tá? Então, ó, eu só abrangi o bacalhau por 10 minutinhos. Já fiz antes, porque o nosso programa tem 12, né, nosso quadro aqui. Então, ó, tá abrangido, o bacalhau tá no ponto, as lascas estão querendo abrir, tá certo? E eu vou, então, retirar esse bacalhau e reservar aqui. Eu vou pegar o excesso de azeite que eu tenho aqui de abrangir e vou reservar em outra frigideira, ó, tá? E nessa frigideira aqui, agora sim vou pôr um pouquinho mais de fogo, vou começar a confeccionar o molho que vai acompanhar o meu bacalhau. Esse molho vai levar alho, folhinha de louro, cebola e pimentão, pimentão verde, tá? Eu vou mexer todo mundo aqui e nesse tempo que eu mexo essa maravilhosa frigideira da linha Eterna da Nigro, aproveito e falo dessa linha Eterna da Nigro, essa maravilha de frigideira. Essa é uma delas, né? Existe uma série, entre no site da Nigro, dê uma olhadinha. Todas as panelas, travessas, todos os equipamentos de cozinha em alumínio que a Nigro é especialista. Empresa brasileira, empresa de qualidade, empresa com muitos, muitos anos no mercado. Na Nigro, eu confio, eu assino embaixo. Alô, Chico Nigro! Alô, Lucimara! Alô, galera daí! É isso aí, ó! Ó, vou tampar e vou deixar abafar e murchar tanto o pimentão como a cebola, dois minutinhos, tá? No tempo que eu faço isso, eu vou pegar a minha polpa de tomate olé e já aproveitar a embalo também e falar da olé, porque depois eu vou começar a falar de bacalhau. Olé, você já sabe, né? Conserva a natureza em conserva. Produtos de altíssima qualidade na estação, então, são colocados em vidro, são colocados em tetrapak, tá? Para que você tenha confiança. Por que no vidro? Foi a... Olé foi pioneira no vidro, né? Que você vê o produto que está dentro. O tetrapak também te dá a possibilidade de maior tempo de conserva, né? Que você guarde aí no seu armário. Produtos olé, produtos de qualidade. Esses produtos eu também confio muito, assino embaixo e uso sempre. Ó, o pimentão e a cebola já dão aquela leve passadinha, tá? Nesse momento é quando eu vou entrar com o tomate olé e o tomate, então, vai dar uma reduzida, vai cozinhar um pouquinho para fazer o molhinho do nosso bacalhau. Polpa de tomate. Lembre que esse azeite que está aqui, é o azeite onde eu brangi o bacalhau. Então, todo o sabor do bacalhau já passou para o azeite, né? Vamos brangir e vamos fechar aqui, ó. O molho vai aqui reduzindo e chegando no ponto. Tempo esse que eu tenho para vir para cá, ó. Bacalhau. Eu falei para vocês, dá uma entradinha no site aí, eventualmente se você me tem na internet, eu vou falar um pouquinho sobre o bacalhau. Bacalhau, na verdade, o que que é? Muitos e muitos anos atrás, né? Os espanhóis iam lá para cima, lá para a Noruega, para cima da Noruega e pescavam, né? Um peixe chamado gados macrocéfalos. Esse peixe, naquele momento, qual que era a única forma de conservá-lo? Sal. Então, em alto mar mesmo, eles tiravam a cabeça, por isso que tem essa fama aqui, bacalhau. Já viu cabeça de bacalhau? Porque em alto mar mesmo, eles já tiravam a cabeça do bacalhau, abriam o peixe ao meio e visceravam o peixe, lavavam esse peixe e já colocavam sal. Então, como eles ficavam, isso nós estamos falando em caravelas, em navios, que eram muito lentos. Como eles ficavam lá um mês, dois, três meses pescando naquele mar frio, eles já salgavam e colocavam no barco. Quando o peixe chegava na costa, ele já vinha salgado e, eventualmente, sem a cabeça e sem as vísceras. Por isso que ninguém fala, ah, eu nunca vi a cabeça do bacalhau. É essa a história. Acontece que esse peixe, gados macrocéfalos, é muito importante o mar gelado e o teor de gordura que ele tem. Então, quando você salga esse peixe e quando você dessalga, a gordura continua. Daí a impressão que você tem que o bacalhau é um peixe fresco. Bacalhau, originalmente, poderia ser só feito com esse peixe, porém, a legislação ainda não entrou. Então, é o gados macrocéfalos. Esse é o bacalhau. Um amigo dele, muito amigo dele, que é esse cara que está aqui em cima da Europa. Tem um que está aqui lá em cima dos Estados Unidos, perto da Groenlândia, que chama gados macrocéfalos. É esse, gados morua. É o da Europa. Então, o gados macrocéfalos e o gados morua são os dois peixes que têm teor de gordura e nadam no mar frio, que se prestam a fazer o melhor bacalhau, tá? Aí você tem uma série de outros peixes, tá? E o plural deles é bacalhau, tá? Não é bacalhais, tá bom? Então, bacalhau, quais são? Vamos dar uma olhadinha no nosso slide aí. Ó, nós temos o site. Tá? Esse é o code. O code é o gados morua, tá certo? Nós temos o site, que é o outro bacalhau. Esse é mais... O site é mais fininho. É um bacalhau que dá mais fibra, né? Fica mais... Assim que você vai... Parece uma bucha de tomar banho, mais seco, tá? Você tem também o lingue. Olha que eles são totalmente diferentes, né, os peixes. Aí, quando eu tiro a cabeça, abre, viscera, e todo mundo acha que é o mesmo peixe. Não é o mesmo peixe. Cada um é um. Inclusive, é o que eu estou falando para vocês. O pessoal está tentando dizer que bacalhau mesmo só vai poder ser feito com o gados morua, tá? E o macrocéfalos. Os demais não vão poder. Vão ter que ser chamados de peixes salgados e secos, tá? Os árboles. Tem os árboles aí também, não? Nós já mostramos os árboles, assim o pessoal já vê. Tá aí os árboles, ó. Você tem peixes totalmente diferentes. Nós temos aquele slide que estão todos juntos, não? Temos? Só para dar uma olhadinha. Não, não temos? Bom, mas vocês repararam aí que um peixe é totalmente diferente do outro. Logo, vai sair um produto totalmente diferente do outro, né? Então, é isso. Um pouquinho sobre o bacalhau. Mas entra aí no site. É bem bacana. www.bacalhau.com.br Você tem todas essas informações. Ó. Olha aqui. Olha, o meu diretor está dizendo que ele entendeu. E olha que ele morou em Portugal, hein? E não tem mais quem sabe de bacalhau do que o pessoal de Portugal e da Esprunha, né? Ó. Nós vamos colocar, então, novamente o bacalhau aqui. Por que isso? Porque se eu fizer, eu deixar o bacalhau o tempo todo para fazer o molho, eu vou tirar aquela gordurinha entremeada e o bacalhau vai ficar secão, né? E não é o que interessa, ó. Vou voltar aquele azeite que eu tirei, ó. E vou colocar por cima do bacalhau. Vou reservar um pouquinho. Vou tampar. Vamos na receita. Quando voltar da receita, o prato está pronto. Vamos lá? Então, tá aí, ó. Bacalhau com tomate e pimentão. Uma das fórmulas, né? Acho que existem infinitas fórmulas de fazer bacalhau. Um bacalhau, uma pós-bacalhau de salgado, imposta ou até, se você tiver o bacalhau em lascas, né? Que é aquela parte mais baixinha do bacalhau. Que nós vamos conversar muito sobre o bacalhau na semana que vem também. Porque assim a gente já esgota o assunto. Um pimentão verde. Uma cebola. Dois dentes de alho. Polpa de tomate. Olé. E azeite olé. Bom, o pessoal pergunta, por que usar tanto azeite e tanto alho? Então, vamos lembrar o seguinte, né? Lógico, hoje com o advento da globalização, de avião para lá, avião para cá, as culturas se misturaram. Mas se você remontar muitos anos atrás, a gordura, o óleo vegetal da Europa, que é quem sempre faz o bacalhau, os portugueses e espanhóis, é o óleo de oliva. É o azeite. Então, é uma receita tradicional que se usa azeite, não óleo de soja, nem gordura, nenhum outro óleo, nem de milho. Por quê? Remonta muitos anos e nesses anos o óleo de lá, digamos a graxa, né? De lá era a de oliva. O alho é outro item também da cozinha mediterrânea. Então, o alho, o louro, o azeite, o alecrim, as azeitonas são produto da cozinha mediterrânea. Logo, o bacalhau, que é oriundo daí, a maioria das receitas, sempre vão usar azeite, tá? Na grande maioria alho. E depois de um tempo, quando a cebola chega por aí, também é incorporada no delicioso bacalhau, tá? Por isso que nós temos o azeite como ator principal, né? Ó, eu vou separar uma só, porque senão é covardia, né? Vamos fazer o seguinte, ó, nós vamos colocar a caminha e o molho. Aqui do ladinho, o aroma impressionante, né? E é o que eu falei, ó, em minuto nenhum, deixe que o bacalhau ferva rapidamente, porque senão ele vai perder a gordura entremeada. Eu vou mostrar pra vocês agora na placa, vou estragar uma posta aqui, só pra mostrar pra vocês um exemplo de quem é a delícia do bacalhau correto, né? Ó, inclusive, quando você fizer isso, ó, faça como eu. Faça o bacalhau, ó, com pele, tá? Dá pra você reparar que ele tá com a pele. Porque existe uma gordurinha entre a pele e a carne do bacalhau, que é maravilhosa, e você, então, com ela consegue a suculência, não aquele bacalhau seco, que parece uma bucha de tomar banho, né? Ó, vamos colocar ele aqui, pra você ver as pencas dele, né? Vamos tirar o pimentãozinho aqui, com o perdão das donas de casa. Ah, ele pôs a mão na comida, né? Eu sempre ponho a mão. O pé é uma coisa que eu não tenho habilidade, ó. E vou jogar o azeitinho, ó, remanescente aqui. Evidentemente, fica lindo, né? O toquinho de louro aqui do ladinho. E ó, que legal, ó, o que que acontece com o bacalhau bom? Esse é o teste, se o seu bacalhau é bom ou não. Eu vou sacrificar uma postinha aqui, ó, vamos fazer assim, ó. Vou sacrificar uma postinha aqui. O que acontece, ó, o bacalhau bom, você faz assim, ó, e ele solta as pencas, tá vendo? Ó, viu? Ele não vira fiapo, né? Ó, são as pétalas do bacalhau. Então, esse é um bacalhau de qualidade. Este é um verdadeiro gados morua, salgado, dessalgado da forma correta e também, modéstia à parte, feito da forma correta. Galera, bacalhau é bacalhau. Vocês querem bacalhau, lembra do chacrinha? Sim. Então, vai comprar, porque não tem. Só vai ter esse aqui, hein? Pode correr os dois aqui. Stones de cinza. Rapidamente, doutor. Você sabe que o cara chegou na igreja com um amigo e falou, padre, padre, preto é cor. Aí o padre, lógico, meu filho, sem dúvida nenhuma, preto é cor. Falou, tá vendo? A televisão que eu te vendi é colorida, é preto e branco. Tchau. Ai, Jesus. Sensacional. Dá uma panelada nele. Fechou com chave de ouro. Muito bom. Meu querido, obrigada por todas as informações que você trouxe sobre o bacalhau. Gente, foi sensacional, foi uma verdadeira aula, né? É verdade. Muito bom. Parabéns e brincadeira por esse prato. Daqui a pouco ele é nosso, né, Leão? Já, já. Que delicinha. Obrigada.